E a processão de Nossa Senhora dos Navegantes será realizada nesta terça-feira, mesmo com os transtornos causados pela tempestade severa na última sexta-feira aqui na capital. A partir da meia-noite, o acesso à ponte do Guaíba, pela vinda da Sertório, no sentido Porto Alegre, Guaíba, estará bloqueado, podendo ser realizado pela rua Ramiro Barcelos e a Avenida da Legalidade. As demonstrações de fé, os que fizeram pedidos, a santa já começaram. Graças alcançadas e vidas que mudaram para sempre. Meu sobrinho, ele conseguiu largar o vício das drogas. A minha filha não é engravida, a senhora me ajuda que esse ano ela venha segurar o filhinho dela como a senhora está segurando o seu. E naquele ano, Deus, ela abençoou. E está aí com três aninhos. São estes pequenos milagres do cotidiano e coisas ainda maiores que ganharão as ruas de Porto Alegre amanhã. Nesta terça-feira, parte do trânsito da capital para e a cidade reverencia a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Maria se tornou a mãe de todos nós. E nós, com esse coração de filhos, acorremos a ela pedindo pelas nossas necessidades. E isso toca muito fundo no coração do nosso povo. A santa sai da Igreja do Rosário, no centro de Porto Alegre, carregada por fiéis e embalada pela oração de quem tem muito a agradecer e a pedir. A caminhada começa às oito horas da manhã, logo após a missa de abertura, às sete horas. A estimativa da organização é de que 130 mil pessoas participem da procissão, que deve percorrer um trajeto de pouco mais de duas horas. A procissão começa em frente à Igreja do Rosário e segue pela Mauá. De lá, a imagem é carregada pela Avenida da Legalidade e da Democracia, até chegar na Igreja de Navegantes, onde uma segunda missa está prevista para as 10h30 da manhã. Este ano, o tema da procissão será Maria, Mãe de Misericórdia. Por causa do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que foi convocado pelo Papa Francisco, que começou a ser celebrado no dia 8 de dezembro do ano passado e vai até o dia 20 de novembro neste ano, em que o Papa nos convida a que sejamos misericordiosos como o Pai. A novidade desta edição é que, além das missas de abertura e chegada da procissão, outras três celebrações estão marcadas, para as duas, quatro e seis horas da tarde. Há também a procissão fluvial, que carrega uma segunda imagem da santa pelo barco Turistinha. Devido às embarcações que existem em Porto Alegre de passageiros, não comportar o número adequado de fiéis, né? Então existe ela por terra e a gente mantém, como nós, o pessoal do barco, mantém aquela tradição de fazer uma paralela.